Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você no Contabilidade TV Manda um abraço também para Jamaria Lima Para Jesse Tavares de Limeira SP, São Paulo Campina Grande, Paraíba, Liedia Roseli de Montebello, Minas Gerais E o pessoal marcando presença aqui no grupo do WhatsApp Bacana mesmo, valeu pessoal, aquele abraço para vocês e bons estudos Curta também a página do Facebook, facebook.com.br, Contabilidade TV Primeiro exame de suficiência de 2016, vamos lá Questão 25, Contabilidade Pública As receitas do setor público são classificadas em duas categorias econômicas As receitas correntes e as receitas de capital As receitas correntes correspondem a Aí a letra A fala ali e dá uns exemplos, receitas de contribuições, patrimonial, agropecuária A letra B fala receitas provenientes da realização de recursos financeiros, oriundos de constituição de dívidas A C fala outra coisa e a D fala outra coisa Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder De acordo com o seu conhecimento em contabilidade aplicada ao setor público Receitas correntes e receitas de capital Daqui a pouco eu estou de volta, vou dar a definição para vocês aí de receitas correntes e receitas de capital E vai ser essa a dica E se ainda assim com a dica eu não conseguir responder Daí então eu vou resolver ela com vocês juntos Mas pause o vídeo e tentem responder Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos lá Primeiro você tem que saber o que é receitas correntes Bom, receitas correntes e receitas de capital Isso que você tem que saber Receitas correntes são os ingressos de recursos financeiros Oriundos das atividades realizadas pelo poder público Para aplicação e despesas da mesma natureza No custeio de atividades operacionais Que não decorra de uma mutação patrimonial Isto quer dizer que tais receitas não advêm de uma mudança no patrimônio estatal São receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do estado Isto é, que se esgotam dentro do período anual É uma receita de um ano São os casos, por exemplo, das receitas dos impostos Que por se extinguírem no decurso de execução orçamentária Tem por isso de ser elaborados todos os anos E agora vamos ver a receita de capital As receitas de capital são receitas que alteram o patrimônio duradouro do estado Como por exemplo aquelas provenientes do produto de um empréstimo contraído pelo estado a longo prazo São denominadas receitas de capital Porque são derivadas da obtenção de recursos mediante a constituição de dívidas Amortização de empréstimos e financiamento ou alienação de componentes do ativo permanente Constituindo-se em meios para atingir a finalidade fundamental do órgão ou entidade Ou mesmo atividades não operacionais visando ao estímulo as atividades operacionais do ente Bom, sabendo aí a definição de receitas de capital e receitas correntes Peço que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar as receitas correntes apenas Pause o vídeo, tente responder, daqui a pouco estou de volta E aí pessoal, pausou o vídeo e tentou responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos analisar aqui então o gabarito da questão Bom, ele procurava apenas as receitas correntes A gente já leu a definição ali atrás Então receitas correntes são as seguintes Letra A Receita de contribuição, sim Patrimonial também Agropecuária, industrial, de serviço tributário e outras Ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado Quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes A letra A está corretíssima E se você não conhecesse Basta você saber que aqui ele está falando de receitas e despesas correntes O próprio exercício nos fala que é despesas correntes Então, todas essas daqui são receitas e despesas correntes Belezinha? Tranquilo? Letra A é o gabarito da questão Vamos ver porque não é a letra B Letra B fala Receita proveniente da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas E da conversões Pô, constituição de dívidas, minha gente É receita de capital, viu E, em espécie de bens e direitos, receitas de capital também Então a gente elimina a letra B Pois são receitas de capital e não são receitas correntes Vamos olhar a letra C aqui por que está errada Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado Destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital Aqui o próprio nome já diz, né, capital Está errado, né, ele procura apenas as correntes Está em negrito aqui, inclusive em vermelho Capital, a palavra capital você já elimina Pois você está procurando apenas as correntes E a letra D fala Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado Destinados a atender receitas classificáveis em receitas de capital Novamente a palavra capital aqui Está errado, você elimina, né, nem precisa ler o resto Bacaninha, então A letra A é a única aí que fala de receitas e despesas correntes Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder Recomendo estar lendo também o direito financeiro Afinal está sempre caindo o exame de suficiência Cobra aí definições de receitas correntes, receitas de capital e muito mais Tem também a postilha de contabilidade pública Para você poder aprimorar o seu conhecimento Recomendo você estar mandando um e-mail Solicitando um catálogo E de lá você vai ter teorias, questões comentários de concurso público Do exame de suficiência e vai te ajudar bastante Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail Contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder E é isso, muito obrigado E até o próximo vídeo, valeu Sucesso na carreira de contador E que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém